Música Boa noite. Engraçado falar boa noite, né? Acho que eu nunca falei boa noite para começar a dar uma palestra. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite ao Lully e ao Intercom. Muito legal estar falando para um público que faz muito parecido com o que a gente faz. Eu cuido da área digital da África, sou o Head of Digital. E o tema que a gente vai falar hoje é essa relação entre criatividade digital e inspiração noturna. Publicitário é uma profissão famosa por virar muita noite. Eu, particularmente, já virei muitas, inclusive a última. Eu estou virado aqui, praticamente. Eu estava até duas da manhã filmando em Salvador. Aí fui para o hotel, tive que acordar às cinco para pegar um voo para vir para cá. Então, esse é um exemplo de como é corrido o nosso dia a dia e nossa noite a noite. Mas, o que eu resolvi fazer, então? Até para me ajudar, porque eu não estou nas melhores condições. Eu trouxe aqui para falar com vocês o time que cria todas as ações de um cliente nosso. Um dos clientes mais ativos que a gente tem na África, que é a Procter, a P&G. E, para exatamente mostrar um pouco de como é esse ambiente que a gente faz, que eu costumo apelidar de Blitz Criativa. Eu não gosto muito do modelo de duplas ou trincas isoladas. Eu pego todo mundo e ponho todo mundo para trabalhar no mesmo job, porque a coisa nasce mais rápida. O time, vocês vão ver, eu vou apresentar isso para vocês, eles têm especificidades muito diferentes. Cada um vem de áreas diferentes, apesar de trabalharem no mesmo lugar. Então, isso ajuda muito na hora de você ter novas referências, enfim, da ideia surgir mais rápido. Então, por favor, subam ao palco para me ajudar. Esse é o time. Esse é, sim, todo o time. 100% do time. Me falta só o Ale Prado, que é o diretor de criação, que faz tudo de Procter lá na África. Na África, a gente tem um modelo que a gente não tem nem estagiário, nem assistente. É um time sênior. Todos eles passaram por várias agências. Alguns, inclusive, já foram diretores de criação em outras agências. E a ideia é que a gente cria tudo muito junto. Então, isso que vocês estão vendo aqui são as noites que a gente passa na África, criando alguns dos cases que a gente vai mostrar aqui. Aliás, para ficar igual a África, só faltam umas pizzas, né? Tem pizza aí? Dá para trazer pizza? Tem ali, ó. Muito bem. Mas para a gente não, o que a gente vai falar? Ó, quem quiser pizza, quem já estiver com fome, levanta a mão. Ou melhor, deixa aqui na mesa. Vamos deixar ali na mesa para quem quiser. Está ali, ó. Ela já quer. Lá também. Deixa uma aqui, deixa uma lá. Deixa a coca também. E aí a gente vai virar uma grande criação da África. A gente, à noite, comendo pizza, falando de ideias malucas e surreais, que esse é o nosso métier. Bom, vamos começar. Para apresentar a primeira ideia, vou passar para o Bruno. Bruno Couto, que, além de diretor de arte, ele é um blogueiro, é um cervejeiro blogueiro, ele é dono daquele blog Eu Bebo Sim, um dos mais reconhecidos, e vai contar um case aqui para a gente. Pega esse aqui. Alô? Aí. E aí, galera, boa noite. Bom, vou contar um pouco sobre um projeto que a gente fez, que foi um puta prazer fazer, que foi o primeiro hit de internet que a gente fez para a Procter & Gamble, lá na África, e isso ajudou a abrir portas para a gente fazer todo esse trabalho bacana que a gente tem feito. Bom, o cliente, são os antigripais, a Vicky, e a gente tinha um briefing muito objetivo. O inverno vai voltar, e aí a gripe volta também, e é o momento de maior comunicação da marca. Aí a gente falou, porra, a gripe vai voltar, e se a gente trouxer de volta alguém que há muito tempo não se ouve falar, e que tem tudo a ver, vocês vão ver pelo nome, tem tudo a ver com gripe. Bom, buscamos lá na nossa memória e trouxemos de volta o Atin Spirro. Muita gente aqui deve conhecer, os palhaços dos anos 80, muita gente embalou as infâncias ao som de chegou, chegou, está na hora da alegria. Ele não quer falar, mas ele foi em um show do Atin Spirro. É verdade, foi em Guadulhos, desde a criança, Atin Spirro foi lá com o King Kong, seu King Konginho. Enfim, quando a gente teve essa ideia, foi muito legal, então a gente pensou, porra, mas a gente precisa fazer alguma coisa de diferente com esses palhaços. Se a gente só trouxer eles, talvez não vai gerar toda a notícia e todo o barulho que a gente gostaria. E aí eles voltaram só como uma dupla de rap, e uma dupla de rap de verdade. Então aí começou todo o processo de, meu, vamos transformar eles em uma dupla de rap de verdade, fazer como se fosse a volta de artistas de uma forma repaginada. E se eles eram uma dupla de verdade, eles precisavam de um rap de verdade. E aí a gente recorreu a alguns dos maiores nomes do rap que tem aqui no Brasil, principalmente São Paulo, que é o Coletivo Instituto, que talvez vocês não conheçam pelo nome, mas, porra, eles fizeram desde a trilha de Cidade de Deus, até trabalhando com nomes como Sabotage, Planet Ramp, Benegão. E aí a gente foi atrás de um cara para fazer uma letra de rap, que é o Rincón Sapiência, que é um nome da nova geração do rap que está despontando aqui em São Paulo. E a gente falou, vamos usar o mesmo figurino, né? Só que não. Só que as primeiras ideias parecem que não deram muito certo, eles ficaram mais parecendo vilões de filme do Zé do Cachão. Bom, aí a gente... O primeiro lance a gente falou, porra, se eles são um grupo de música, eles precisam voltar nos principais veículos de música. Então a gente contratou uma assessoria de imprensa especializada em música, que eu acho que foi um dos grandes trunfos dessa campanha. E, lógico, com um pouquinho de força de mídia também, a gente conseguiu colocar eles na capa da Billboard, da Rolling Stone, eles saíram na capa da Folha Ilustrada. E aí, beleza, a gente já tinha os palhaços, estava com a roupa bonitinha, faltava um clipe legal. A gente foi para o centro de São Paulo, junto com o Johnny Araújo, que é um dos principais nomes de clipe da época que a MTV bombava. Eles fizeram Marcelo D2, Charlie Brown Jr. A gente colocou um pouco das fotos para vocês terem uma ideia de como é o momento ali da gravação. No cantinho esquerdo, vocês podem ver o eco me trolando ali. Tinha virado à noite também, estou dormindo, não sento. Então, vamos parar de falar, mostrar um pouquinho para vocês o que foi isso. Tinha virado à noite também, é sério, é o rap do palhaço. Atitude, tenho sim, chegando na cena, meu nome é a ti. Espirro, não arco bobeira, fazendo seu nariz parecer uma cachoeira, deixando o clima denso, faço você gastar uma caixa de lenço. Vamos, chegando na manhã, tapando o nariz, deixando a voz espanha, nós joga o laço, a Tinha Espirro te dá um abraço. A Tinha Espirro, se tá mais há uma febre, a Tinha Espirro, tão de volta nesse jogo. Ai, se eu te pego, pra te deixar mais frente, a Tinha Espirro, faz um circo, pega fogo. Se nós avalar geral, você na febre, cê passa mal, uau, vejo isso cruel, o dia se vale, fogo de papel. Vamos dar o forte, um convite VIP, bola de camarote, na festa da equipe, na Tinha Espirro, na parada, na real, é uma palhaçada. A Tinha Espirro, 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 Esse case é responsável por uma das passagens mais bizarras da minha carreira de publicitário, porque vi que é um remédio, tem até os disclaimers de remédio. E a gente teve uma série de calls com advogados para saber o que podia falar ou não. E tinha um trecho da música que eles cantavam, ah, vai te deixar na febre, e você não pode dizer que vai deixar na febre, que cura a febre, tem uma série de restrições de remédios. E a gente falou assim, caramba, vou ter que mudar a letra e tal. Aí o Bruno Gênero, a gente estava em mute, ele falou assim, ah, vamos pôr na letra, se pá, vai dar uma febre. Aí eu tirei do mute, falando com os advogados, falei assim, tem uma condicional muito comum, usada pelos rappers, que é se pá. A gente pode colocar isso na letra, porque aí deixa de ser uma afirmação, e passa a ser uma situação hipotética. Silêncio do outro lado, aí o advogado fala assim, olha, por mim isso está ok. Aí o cliente fala, por mim isso está ok. Falei, então vamos de se pá, vai dar uma febre. Então, momentos surreais da nossa carreira. Isso rolou à noite, inclusive, sacou o cliente, quatro debruçadas no telefone, procurando condicionais usadas por rappers. Bom, e aí tem um previewzinho aí, para mostrar que teve sete milhões de views. Hoje em dia a gente já fez alguns cases com mais do que isso, mas na época para a gente era bem novidade, até para o mercado era bem novidade. Então foi um feito bem interessante. E eles saíram na internet, né? Embalaram a infância de muita gente. Vão receber com muito carinho eles que voltaram agora com a força toda. E eles estão aqui. Chega de palhaçada! E agora temos a honra de receber aqui no estúdio nossos convidados da Semana da Criança. Sim, a Tim Espirro! A Tim Espirro! A dupla A Tim Espirro! A Tim Espirro! Nada mais, nada menos, do que os palhaços A Tim Espirro! Vem aí! Vem aí! Atexia! 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 Espirro! Vem! 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 Vem lá! A Tim Espirro! Então isso é legal mostrar como o tamanho que o digital já está, né? Você traz de volta personagens que ficaram famosos na TV nos anos 80 através da internet e eles acabam voltando para a TV. É uma volta aí maluca de mídias conectadas. O segundo case, quem vai contar para vocês é o Alvin, que além de diretor de arte, foi jogador profissional de ping-pong no Japão, tinha o cabelo vermelho há alguns anos. Vai lá, Alvin. Bom, boa noite a todo mundo. Eu vou falar dessa segunda ideia. Tem alguns pedidos de clientes que chegam e são muito complicados, tem alguns mais fáceis e tal. Eu vou dar um exemplo de um que foi assim, não vou dizer que foi fácil, mas ele foi feito em muito pouco tempo, assim. Que foi o lançamento do Oral-B White Strip, que são aquelas fitinhas que você coloca para branquear o dente, assim. E o lançamento de produto é sempre legal de fazer, assim, porque é uma coisa nova, às vezes até uma categoria nova, então, para a gente já começa a agregar, assim. Puts, esse pedido é bem legal. Agregar, amigo. Agregar é boa. E, pô, aí, do nada, parece que o cliente, pô, eles conseguiram a Gisele Bündchen para fazer o trabalho. Então, a gente fala, cara, a gente tem um lançamento de produto, de um produto premium, assim, que, em teoria, tem dinheiro e tal para um lançamento de campanha. E celebridades agregam, né? E celebridades sempre agregam os status. E, pô, a Gisele Bündchen, cara, falou, meu, é o job dos sonhos, você conseguir fazer um lançamento junto com a Gisele Bündchen. Mas não é... Opa! Aí é a nossa reação. E aí foi a nossa reação, que é Mother of Gods, cara. A gente está com o job dos sonhos nas mãos. Só que não é bem assim. Aí começam a chegar as notícias ruins. Então, a gente precisa provar a ideia. E, até segunda-feira, então, cara, a gente estava numa quarta-feira pré-feriado, assim. Então, era uma coisa meio complicada, assim. É uma reação que você, cara, legal, estou com um job mega foda. E aí você chega e tem muito pouco tempo para fazer e tal. Porque ela já tinha uma diária de filmagem e tudo. Então, a gente acabou partindo um pouco para o óbvio. E, pô, como que a gente vai salvar o nosso feriado, né? Que, em teoria, era bem importante, assim. Todo mundo tem planos, né? E, bom, a gente parou lá de noite, na quarta-feira, falou, cara, vamos salvar o feriado, vamos. Então, a gente tem o produto e o produto chama Strip. E, pô, a gente tem a Gisele Bündchen, cara. O que a gente vai fazer, cara? Aí você fala, puta, será, será, não. A bola quicando, né? Quicando, cara. Aí a gente falou, meu, vamos lá, então. E se a gente fizesse o Strip da Gisele? Foi mais antes disso. E, pô, a gente vai fazer, cara. 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 Esse é o Strip da Gisele, o novo 3D White Strips da Oral-B que faz sucesso no mundo todo e acaba de chegar ao Brasil. Afinal de contas, um suíço bonito é tudo. Não é? Nossa profissão é difícil, a gente vira muito à noite, trabalha bastante, mas às vezes você acompanha umas filmagens bem interessantes. Bom, eu não vou fazer nada hoje, não sei se o que eu vou fazer. Quem vai apresentar agora é o Drude, Fernando Drude, que também, além de diretor de arte, ele é um sambista, vocalista da banda Leão de Lata. Então, manda lá, solta a voz. Apesar das pessoas falarem, nossa, mas você tem uma cara de rock pauleira. Não tem essa. Mas, enfim, vamos lá. CDA3 deu um prazer muito grande de fazer. A ideia é o filé do nerd, nós, como os bons nerds, a gente se divertiu muito fazendo. E eu vou contar, foi muito simples como ela começou, como eu vou contar foi como ela aconteceu, não teve resumo. A gente tem um cliente, que é o Gilete Desodorante, e eles iam entrar com uma parceria, com um patrocínio do UFC. E o senhor Eco Moliterno chegou na agência um dia e falou assim... Estava com essa camisa, inclusive. É outra, é outra. É verdade. Tudo pensado. Vou dar um rolê no Iguatemi qualquer dia, a gente dá uma olhada nisso. E aí ele chegou para a gente e falou assim... E se... E se é uma frase que a gente já espera que não vai vir, vai vir uma coisa meio estranha, meio torta. Mas o patrão aqui, puxa saquismos à parte, o patrão é bom de se, ele tem uns bons esses. E ele chegou e falou assim... Meu, desodorante, UFC, e se a gente criasse o FCC? Cara, o FCC está tudo aí, o universo do FCC está aí, cada um de vocês devem ter imaginado alguma coisa. E para a gente foi fantástico. A gente começou na hora a brainstormar sobre isso e surgiu a Liga dos Cheiros Pesados. Pô, a gente quer criar uns caras fedorentos que lutam e tal. Isso não podia ser uma linguagem realista, ia ficar um pouco nojento. E a gente partiu para um lance mais cartunesco, mais 3D, mais videogame. Referência nossa mesmo, do nosso dia a dia. E começamos a criar uns lutadores bizarros, que soltam esgoto pelo sovaco, que fedem carniça, e por aí vai. Referência de luta livre, W... Misturou filme de arte marcial com luta livre, com videogame, foi uma salada. E o campeão dessa liga levava o desodorante de leste, ficava bonitinho, ficava penteadinho, ficava cheirosinho. A gente vai vê-lo no final. Começamos também a criar nomes bizarros, o Paolo Pizza, o Manuel Vacalhau, o Fedor Podrov, o Chico Caatinga, o Suvaco Fedor, e por aí foi. A lista era tão extensa de personagens, do que a gente pensou que podia ser legal para o FCC, que essa aqui é um pedaço da ficha técnica de cada lutador. Então tinha a biografia do cara, a envergadura... A gente teve esse cuidado, desculpa, Drogi, a gente teve esse cuidado de fazer... Cara, vamos criar os personagens como se a gente estivesse num videogame, estivesse naquela tela de selecionar cada personagem, que o cara fica lá bonitinho pulando. A gente criou... Ah, o cara, ele é o veterano da categoria, cada um deles tinha a biografia, onde ele nasceu, a idade, o alcance, a transpiração, quantos litros por hora, o golpe, que era o golpe principal do cara, que era o triângulo de Gorgonzola, e cada um dos 20 personagens que a gente criou tinha o seu próprio universo, a gente estava imaginando ele já na tela do videogame. O André tem um carinho muito grande, ele conversava com alguns desses lutadores... Eu falava com ele. Ele tem um carinho muito grande. E, meu, só para ter uma ideia do nível de detalhe e do quão legal foi fazer isso. Levando para o cliente, está lindo, manda pera. Isso aí, meu, mais do que aprovado. Como a gente vai fazer aí um curta de animação, vamos dizer assim, porque a gente vai para essa linguagem do game, do 3D, dos personagens mais cartunescos... Tem um disclaimer, tudo tem um disclaimer para a criação. Em cinco meses tem que estar no ar. Em cinco meses se faz uma campanha, agora um filme, uma animação, um fornecedor... É muito complicado, então era um grande desafio. Foi aí que apareceu o Ale, um dos diretores de criação lá da África, ele trouxe a referência da Tecno Image, que fez esse curta que eu trouxe no 3D para a gente ver, que é fantástico, que trabalha em parceria com a Mindbinder, que é um estúdio na Suécia, que faz modelagens e renders, inclusive para a DreamWorks. Então, a gente estava em ótimas mãos, excelentes. E esse é um lance que o criativo tem que levantar a bunda da cadeira, ir no RTV e brigar pelo melhor fornecedor, porque se o cara tem uma ideia boa, ele não vai avacalhar essa ideia como execução ruim. Uma ideia boa merece uma execução melhor ainda do que ela. E aí, cara, é tão bom esse tipo de cuidado com o job, porque só vinha coisa legal para a gente. A gente brifava os caras e começava a brotar no nosso e-mail coisas fantásticas, como esses concept arts dos lutadores que ficaram como os finais, o Paulo Pizzi e o Mike Esgoto. E chegava coisa muito legal. A gente falava, não tenho o que mudar, não tenho o que reclamar. Eu não vou reclamar com o fornecedor, não é possível, não tenho o que mudar. Começaram a chegar umas modelagens. Eles mandaram a modelagem do ratinho que passa no ombro do Mike Esgoto, numa cena três, dois segundos. Era um nível de detalhe absurdo. A gente pirava muito, pirava, parecia criança. E chegava alguns testes de animação, umas coisas engraçadas, já começava a dar uma ideia de qual é a pegada desse cara. Um shooting board maravilhoso, que eu imprimiria e colocaria na parede do meu quarto. Enfim, eu não fiz isso, mas fica aí, eu gostei bastante dele. O Druid também conversa com os personagens. Também. E, para vocês terem uma ideia, a gente dividiu esse animatique com o cliente, que é meio bizarro, mas já começa a contar a história do jeito que a gente quer. Ou seja, tanto nós quanto o cliente, a gente estava seguro de que ia ter uma produção final excelente. E tinha que fazer isso pouco a pouco. Então, o cliente meio que ia aprovando cada três frames do filme e a gente foi construindo em cima da animação para dar tempo, dentro desses poucos cinco meses que a gente tinha. Exatamente. Mas foi tudo muito legal. E aí a gente tinha na mão um curta de animação, um sonho, mas a gente precisava terminar de contar essa história, completar ela, porque tinha muito conteúdo, como a gente falou para vocês. E a gente usou uma incrível palavra da moda da publicidade, que é o storytelling, que, apesar do sarcasmo, é uma coisa que faz muita diferença em uma campanha. E a gente começou a criar o universo do FCC, que era muito grande. Então, tinha um canal exclusivo no UOL, que contava a vida fictícia desses lutadores, da Liga. A gente colocou notícias publicitoriais na Home da Globo, na Home do UOL, enfim, de vários portais. A gente tentou transformar para o mundo real as histórias que a gente não conseguiu contar, porque é caro fazer um curta de animação. A gente conseguiu fazer uma luta só das cinco ideias que a gente queria fazer. Então, a gente trouxe essas lutas, e toda a história que a gente tinha criado, a gente trouxe para o universo de publicitoriais. A gente começou a criar notícias e factoides em cima desses canais que a gente comprou. Inclusive com a ajuda de lutadores reais. Então, o Belfort, o Itô, foi a luta mais suja que eu já vi. O César Mutante disse que estava assustado e tal. A gente colocou na capa do Jornal. Fizemos a capa do Metro também. O UFC ganhou um novo lutador, o Mike Sgoto, com um pack de produto. Foi um misto de campanha muito legal de produto e muito legal de conteúdo. Depois de cinco meses, você vê o resultado. Antes de mostrar, só queria deixar aqui uma experiência minha, que, para fazer, vale a pena trabalhar de madrugada, para fazer jobs tão legais quanto esses, pelo menos eu acho que a gente está mostrando aqui. Tem uma coisa que eu persigo sempre e tento fazer com que isso aconteça sempre nas empresas que eu trabalho. Primeiro, trabalhe sempre com pessoas melhores do que você. E, segundo, se você conseguir, bom, se não, uma pena, mas sempre tente. Trabalhe com pessoas que você admira e respeita. Vamos dar uma olhada. Bonito isso. Bem-vindos ao UFC, a Liga dos Cheiros Pesados. E o campeão leva o antitranspirante gilete, que elimina o mau cheiro, não máscara. De um lado no ringue, o desafiante, Mike Sgoto. Vou eliminar o mau cheiro de verdade e voltar para o UFC. No outro corner, o campeão do mau cheiro, Paolo Rinsa. Não aguento mais máscara, SCC. Esse antitranspirante gilete vai ser meu. E começa a luta. Então, de novo, é um filme que a gente criou. A base é online, mas ele acabou passando no intervalo de várias lutas do UFC, acabou se trampolando, saindo da internet e indo para a TV. A próxima ideia que vai apresentar é o André, que, além de redator, é cearense, sei lá. Essa próxima ideia é uma ideia que é um dos trabalhos mais recentes que a gente tem. E é uma das ideias que a gente se orgulha muito de ter feito, porque a gente vai falar de um mito, de alguém que todo mundo gosta. A gente tinha um produto que era uma edição especial do Gillette Mach 3, em homenagem ao Ayrton Senna. E, quando caiu esse job, foi muito legal. Porque a gente... Pô, cara, todo mundo quer falar do Ayrton Senna. Ao mesmo tempo, era uma puta responsabilidade. Porque é muito delicado. Qualquer coisa que você fala do cara, relacionado ao produto, vocês estão se aproveitando da imagem dele para vender o produto. Tinha uma linha muito tenue aí. Porque o produto entregava... Parte da venda era revertida para o Instituto Ayrton Senna. Mas, mesmo assim, tem gente que fala. Então, a gente tinha que pegar alguma coisa que fosse emocional, mas que, ao mesmo tempo, não ultrapassasse essa linha. E a gente começou a pensar... Acho que uma das primeiras coisas que a gente fez foi ver aquele documentário. Isso é uma coisa que eu fiz na madrugada. Foi sentar e ver aquele documentário do Ayrton Senna. E aí a gente começou a ver algumas coisas. E o Eco teve um insight muito forte, que foi onde a gente linkou com o produto. O Ayrton Senna era o mito das pistas molhadas. E, porra, cara, onde eu vou linkar o Senna com o produto? O estalo vem aí, cara. Vou falar de chuva, vou falar de água, e a gente consegue linkar um pouco aí no produto que é o barbeador. Tem umas cenas aí do Senna. Era incrível. E, em cima desse insight da chuva, eu sentei na minha máquina ali depois para escrever algo emocional. Eu falei, puta, vou fazer um puta texto, vai ser legal. Eu sou redator, vou brilhar aqui nesse negócio. Mas a grande sacada para mim desse filme foi uma hora que eu sentei para pesquisar no Facebook a Ayrton Senna. E foi muito legal a surpresa, porque saíram 3 mil resultados de pessoas na faixa dos 20 anos que se chamavam Ayrton Senna. Isso foi um pouco... Caralho, a gente tem alguma coisa muito forte aqui. Porque esse cara era tão ídolo que, quando ele morreu, os pais daram esse nome em homenagem e tem uma legião de 3 mil e cacetada, de 3 mil caras que se chamam Ayrton Senna por causa dele. E nem viveram naquela época e carregam esse nome. E aí a gente juntou as duas coisas, a chuva com essa homenagem aos Ayrtons, e a gente chegou nesse filme que a gente tem bastante orgulho. Foi um trabalho bacana de fazer. Foi um filme que a gente contou com a Paranóide para produzir. Então, quem dirigiu foi o Heitor D'Alia, que está no ar agora com o Fernando Melalhas. E quem fez a trilha foi o Antônio Pinto, que é o filho do Ziraldo e que foi quem fez toda a trilha do documentário do Senna. Então, reforçando aquilo que o Drude falou, a gente trouxe uma puta equipe para fazer. Não tinha erro. E tem uma cena que ninguém acredita, mas o carro não é real, o carro é em 3D. Vocês vão ver o carro passando aí. Foi a full frame que fez também, incrível. Eu vou mostrar para vocês. O domingo com chuva é sempre um pouco triste. Mas antes, não era assim. Há 20 anos, a chuva trazia alegria aos domingos de manhã. Alegria pilotada por um herói que tinha o poder de controlar a chuva. E deslizando sobre a pista molhada, ele era ainda mais veloz. Tanto que passou por mais rápido demais. Mas mesmo assim, ainda hoje, às vezes a gente se pega torcendo para chover domingo de manhã. Novo Gilete Mark 3 Club. Edição limitada Ayrton Senna. Homenagem da Gilete ao mito das pistas molhadas. Parte das vendas será destinada ao Instituto Ayrton Senna. Deu tudo tão certo nesse filme que sempre que a gente vai filmar cenas externas, filmes que se passam fora, você tem a questão do weather day, que se chove, você tem que cancelar a filmagem. E esse, a gente estava torcendo para ser o contrário, para chover no dia. E no dia choveu muito. Então, tem água artificial ali, obviamente, para dar o efeito da Phantom, que é a câmera que faz em slow motion. mas no dia até nisso foi bom que choveu para caramba. O carro que vocês veem lá, a gente filmou com um kart para marcar, para entrar com o 3D depois e fazer o carrinho passando. Oi? E aí, complementando essa história, a gente resolveu contar... Era uma história muito rica esse lance dos Ayrton Senna. Ele não podia ficar só no filme. Então, a gente resolveu fazer um documentário e mostrar a história de cada um desses caras. E, para mim, eu gosto muito do filme, mas, para mim, eu tenho um carinho muito especial por esse documentário, porque eu achei essa história muito rica. Eu acho que eu tenho que dar o play, né? Esse é o Ayrton. Esse cara aí é esse aqui, ó. É o quarto ali, ó. É o Ayrton Tom. Desculpa. Meu nome é Ayrton Senna, tenho 18 anos. Quem teve a ideia de colocar esse nome em mim foi meu pai. Meu pai era muito, muito, muito fã dele. A dia 1º de mar, Ayrton Senna morreu. Aí os dois entraram em um acordo e colocaram Ayrton Senna, homenagem a ele. Esse grande cara. Nunca tinha conhecido pessoalmente outro Ayrton Senna. Vou ver se três agora. Gostou de reagem, normalmente, às vezes, com brincadeirinha. Acha que eu tô brincando. Ele brinca, eu brinco. Até a gente chega num acordo, ele pede uma regia e eu mostro. Ah, Ayrton Senna, Ayrton Senna. Por exemplo, quando eu ia ao consultório médico, geralmente o médico saia da sala e chamava Ayrton Senna. Aí todo mundo, nossa, Ayrton Senna? O pessoal me chamava mais de aritinho. Os meninos chamam de Senna, ou Seninha, ou Ayrton. Tem menina que já chama também de Seninha, chama só o tom do Ayrton. Minha mãe sempre falou, leve esse nome com orgulho, porque esse nome é bastante peso o nome. Bom, para o meu pai, deve significar muito, porque ele pegou a fase dele, assistiu as corridas. Para mim, eu vejo ele como uma coisa muito forte, porque o Brasil vibrava com ele. E eu me agafo a situação ter esse nome de medo. Ayrton Senna. Antes de eu sair de casa, eu pedi bênção para minha mãe, falei que ia lá gravar, e ela falou, meu Deus, você não sabe o que você está fazendo. Estou tentando aqui imaginar a reação que ela deve estar em casa, o orgulho que eu estou dando para ela agora, principalmente pelo nome. Então, falar que eu estou fazendo a gravação, homenagear o Ayrton Senna, que eu vi o Bruno Senna, então. Eu conheci bastante gente já que deu o nome de Ayrton para os filhos, algumas pessoas dão o nome de Senna para os filhos, mas Ayrton Senna é novidade para mim e ver o pessoal, alguns deles nem nasceram antes do Ayrton falecer, mas com certeza eles já têm uma experiência já um pouco íntima com o nome, de teu nome do Ayrton, mas também os pais com certeza juntaram tantas histórias, tantas experiências que eles tiveram, que eles têm um pouquinho do Ayrton neles e acho que é bem interessante ver como as famílias carregam isso nas próximas gerações. dá orgulho de teu nome, ele ainda está presente, mesmo não estando aqui. O povo é mais velho que eu fala que esse cara foi o cara, e dava prazer de acordar no domingo para ver esse cara correndo. Moro em Roraima, nunca pensei que eu poderia deslocar de um estado para o outro, só por causa de um homem. O pessoal nem acredita que eu estou aqui. E é legal ver isso, porque ao mesmo tempo presta homenagem a ele e também mostra alguns Ayrton Senna aí. Parabéns, você é um grande homem. Você fez história com esse país. É isso que eu falaria pra ele, acho que resume tudo. E a gente está torcendo muito, aquele rapaz que é de Roraima, ele é jogador de futebol, juvenil. E a gente está torcendo muito pra ele chegar um dia na seleção, porque imagina se não é o sonho do Galvão Bueno narrar um gol do Ayrton Senna na Copa. Imagina, morre. Eu tenho uma curiosidade nesse job que no filme inicial, ali naquele primeiro filme, a gente criou com o Proust, no lugar do Ayrton Senna, e a gente negociou... No lugar do Bruno. No lugar do Bruno Senna, perdão. E a gente ia começar com os Ayrtons e ia terminar com o grande antagonista dele, também sentindo essa falta do Ayrton Senna no final. No fim, não rolou a negociação, mas o Bruno resolveu super bem o job, ficou legal pra caramba. Pra terminar em grande estilo, eu vou chamar o Xandão, o maior redator do Brasil, que, além de redator, ele tem o blog Vida Ordinária, e é ele que criou aquele perfil no Facebook, João Lennon, que pega as frases dos Beatles e traduz português. Bora, Xandão. Boa noite. Vamos encerrar agora aqui. Eu acho uma coisa bacana de todos esses filmes que a gente viu é que foram criados com essa produção toda especificamente pra internet. Alguns foram depois pro Ayrton, mas é muito legal ver esse investimento acontecendo hoje em dia na internet. E esse é mais um caso que foi assim, veio da internet, e o legal é que a gente também conseguiu pegar, como grande personagem, um ícone que se popularizou também na internet. Então, hoje em dia dá pra fazer publicidade popular feita na internet com elementos que ficaram famosos nela. Então, a gente tinha um produto, Head & Shoulders, como vocês percebem, o nome em inglês. E a gente tinha o problema que muita gente não conseguia falar o nome desse produto, não conseguia decorar o nome desse produto e acabavam não sabendo comprar ele no supermercado. E o cliente pediu, eu preciso que vocês criem alguma coisa que bombe na internet, que seja um hit pra que as pessoas aprenderem o nome do Head & Shoulders e poderem comprar. A gente pensou, pô, dificuldade em inglês, hit na internet, pô, o que será que une essas duas coisas? Olha a bola aqui, queixa, né? It's very easy to resolve it. A gente trouxe Joel Santana, que tinha ficado popular, já era um treinador famoso, mas que virou um mito na internet depois da entrevista dele na Copa das Confederações de 2009. A gente falou, pô, vamos botar ele pra ensinar as pessoas a falar Head & Shoulders. E aí nasceu um roteiro que era ok, ele ensinando pessoas a falar Head & Shoulders, mas a gente começou a pensar, ok, e foi aí que entrou a madrugada, como a gente pode deixar tudo mais surreal, mais divertido e tão peculiar quanto o próprio Joel. E aí começou a pegar a referência de Monty Python, Saturday Night Live, tudo de humor, tudo de bizarro que a gente já viu e o resultado deu nisso. Cara, você tá com uma caspa nervosa, hein? Você tem que usar aquele shampoo, como é que chama mesmo o nome? É Caps Chups. E o Tad de Brickation, que a gente não se enfatou? É Caps Chups, E o Tad de Bricka, 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 e o Tad de Bricka. E a ideia acabou virando um meio e as pessoas começaram a usar naturalmente no Facebook, no Twitter, criaram imagens de meme com o You Tide Brincation With Me, que, curiosamente, era uma frase que não estava no roteiro original. A versão original era You Tide Sacanation e a gente teve que mudar, porque muita gente achava sacanation um termo pesado, a gente foi pegando alternativas e a gente nunca podia imaginar que fosse essa palavra e essa frase que ia acabar se tornando a marca registrada do filme, tanto que quando a gente já tinha uma continuação pronta, a gente gravou uma cena extra só para ele começar com o Brincation e a gente fazer o segundo ponto, que era para realmente fixar na cabeça das pessoas o nome Head & Shoulders de uma forma divertida, que foi criando uma música e transformando o Joel num astro do rap. Ainda anota a pretensão, qual o shampoo número um contra a Carte in the World? Ha! You Tide Brincation With Me, cara? Look aqui! Come on! Vou pular que eu tempo tá Vou pular que eu tempo tá I'm sorry, finish. Ação. I don't date your head. I put in the shampoo. I don't need to put in front. Head & shoulders. Errei! Você está entendendo ou não? From the front, from the behind, atrás... Vai Dudu! Olha lá! Estrela! From the front, from the behind... Head shoot, head shoot, head shoot, head shoot... Head shoot, head shoot! Yeah, yeah! Pô, chega! Bom, chega, pessoal, era isso. Só para mostrar um pouco para vocês como é o processo de criação desses cases. E é isso. Valeu, gente. Obrigado. Tchau!